É, pessoal, eu li o comentário de vocês e a maioria achou que o Mega Gachomp é ruim. Olha, eu não discordo de vocês, cara, realmente o Mega Gachomp não é uma das melhores Megas, porém, eu queria fazer a Mega do Dentinho. Só que hoje eu decidi mudar isso, cara, exatamente, eu decidi que eu vou fazer a Mega mais forte, exatamente, a Mega mais forte que ninguém fez ainda no servidor, cara. E pra isso, eu vou ter que vir pra esse bioma aqui, cara, exatamente, o bioma de Savana. Só que antes disso, eu quero fazer algumas preparações, pessoal, exatamente porque o horário que esse Pokémon vai spawnar ainda não tá correto, cara, então vai demorar um pouquinho pra gente conseguir ele. Então, enquanto não tá chegando no horário, eu quero fazer alguns preparativos. Sai fora, ô, ô, pra trás. Então, primeiramente, pessoal, eu vou mudar algumas coisas. O Dentinho, que é o nosso Gachomp, eu acho que eu vou mover ele pra uma função mais de suporte, cara, exatamente. Eu quero que ele faça um suporte na nossa equipe, mesmo ele sendo um Pokémon incrivelmente ofensivo. Justamente porque vocês falaram que o Mega Gachomp é bom, é ruim, pá, e eu não discordo, cara. Porém, ele tem uma utilidade muito melhor, cara. Então, eu poderia fazer essa utilidade, mas eu não vou pagar pra ver, cara. Eu vou fazer a Mega mais forte do servidor, sem dúvidas, cara. E pra isso, a gente vai ter que esperar ficar mais tarde. Porém, vamos fazer os preparativos. Porém, vamos fazer alguns preparativos aqui pra gente conseguir essa Mega Evolução, cara. Então, basicamente, eu vou precisar de muito Everde, Speed e Ataque. Nossa, lol, eu me buguei. E pra isso, cara, basicamente, eu vou precisar de... E pra isso, cara, basicamente, eu vou precisar de Everde, Speed, cara, exatamente. Eu tenho aqui alguns sucos de Speed e tá faltando alguns sucos vermelhos. Porém, os sucos de vermelhos não são muito difíceis porque a gente tem a Tamato e a Pomeg. Ou seja, a gente consegue um suco de forma bastante fácil. Então, eu acredito que é só a gente colocar pra fazer, ó. Então, enquanto tá fazendo esses sucos, eu vou precisar de mais sucos rosas. Então, eu vou na casa do Wolfão, cara. Eu acho que o Wolfão deve ter alguns sucos rosas. Enquanto eu sempre vou na casa do Wolfão, todo santo vídeo, então não seria um vídeo meu se eu não fosse lá pegar alguns itens, cara, exatamente. Então, ó, se não me engano, o Wolfão, ele guarda os sucos pra cá, cara. Vamos ver. É, ele tem alguns sucos rosas aqui. Então, eu vou pegar 15. Pronto, não tem problema. Acho que 15 ele vai ser mais suficiente. Se não for, eu devolvo depois, cara. E além disso, pessoal, eu também vou precisar de algumas TMs, cara. Justamente pra gente mudar o nosso Garchomp, cara. Porque a build atual dele não vai ser utilizada mais. A gente vai mudar essa build pra deixar ela melhor aqui no servidor, cara. Então, vamos descer aqui as escadas. E, basicamente, a gente vai precisar de algumas TMs. Vamos ver que quase que o Wolfão tem que a gente pode usar. Ó, beleza, pessoal. Um dos ataques que eu vou precisar é o Toxic, cara. A gente vai colocar esse ataque no lugar do Stone Edge, exatamente. Eu não vou mais ter o Stone Edge no nosso Garchomp, cara. Além disso, a gente vai precisar reverter os EVs dele. A gente vai treinar os EVs dele de uma forma um pouco diferente. Só que a gente ainda precisa de uma TMs, cara. A gente precisa da TMs Protect, cara. E eu acho que o Wolfão não tem, cara. Além do Protect, a gente também precisa do Stealth Rock. Que eu acho que o Wolfão também não tem. Então, eu vou tentar pegar essas duas TMs aqui pra gente colocar no nosso Garchomp. É, pessoal. O Wolfão não tem, mas ele tem aqui algumas Blank Terres. Ou seja, a gente vai ter que pintar esses movimentos. O Stealth Rock e o Protect pode ser que seja até fácil. Porque eu acho que eu devo ter algum Pokémon com o Stealth Rock. Eu já tinha feito esse processo em off. Então, se pá, um dos nossos... Então, se pá, algum dos nossos Pokémons deve ter a Stealth Rock. E eu acho que não é o caso de nenhum aqui, cara. Ou seja, a gente vai ter que ir atrás da Stealth Rock pro... É, tuto. Ou seja, a gente vai ter que achar um Pokémon, né? No caso, que tenha o movimento Stealth Rock. E a gente vai imprimir esse movimento. Beleza, pessoal. Um dos Pokémons que pode aprender o Stealth Rock é o Geodude. E, cara, o Geodude não é um Pokémon difícil de a gente pegar. Pode ser que a gente já até esteja um aqui. Exatamente. A gente tem o Geodude Shine. Eu nem me lembro quando é que eu peguei esse Geodude Shine. Então, quem se lembrar, deixa aí nos comentários, cara. Porque eu não lembro quando eu peguei ele. Agora, basicamente, a gente vai pegar aqui algumas Candies de XP. Aqui a gente tem algumas XL. Eu acho que vai ser mais que o necessário pra gente deixar ele no nível 28, cara. Então, ó. 26, 29. Já passou do 28. Então, ele vai aprender o Stealth Rock. Stealth Rock. Que é o principal ataque que a gente vai precisar por agora. Eu não vou evoluir ele ainda. Porque eu nem sei se eu vou usar ele na realidade. E eu gosto do Geodude normal. Agora, a gente vai equipar aqui a Blank TR e imprimir esse ataque, cara. Vai demorar um tempinho. Mas eu acho que não, ó. Conseguimos aqui dar o primeiro. E quando a gente fizer isso aqui, vai começar o contador, ó. Aqui, ó. Já tá no contador de 1 de 25. Então, quando eu conseguir completar esse contador, eu volto, galera. Ó, beleza, pessoal. Só falta um movimento pra gente conseguir imprimir o Stealth Rock, cara. Então, vai ser esse aqui que a gente vai dar agora. Aí, pronto. A gente conseguiu imprimir o movimento. Agora, deixa só esse Ratatá sair. Pronto. Conseguimos aqui o Stealth Rock. O Stealth Rock... Vamos pegar aqui o nosso Garchomp. Ele vai entrar no lugar do Scaly Shot, cara. A gente não vai mais usar o Scaly Shot aqui no nosso Garchomp, cara. Exatamente. Porque esse Garchomp, ele vai ficar de um jeito muito mais tanque, cara. Que vai ajudar a gente pra caramba. Então, no caso aqui, ó. Vai sair o Swords Dance. Por enquanto, galera. Por enquanto. Então, agora, a gente precisa do TM ou do negócio Protect, né? Do TR, no caso. Vamos ver se ele tem de Galar. Ó, tem o Galar em Protect. Ou seja, pode ser que a gente consiga essa TM aqui na loja top, cara. Basta que a gente fique resetando ela até vir, cara. Vai demorar um tempinho, mas eu acho que uma hora a gente consegue. Ó, beleza, pessoal. Não demorou muito tempo. E aqui a gente conseguiu o Galar em Protect, cara. E isso aqui vai ser importante pra gente. Porque ele, se não me engano, ele não gasta, cara. Ou seja, isso aqui vai ser excelente. Então, ó. Bora guardar essa TM aqui. E agora, o nosso Garchomp tá quase treinado, cara. E isso é só o primeiro passo do vídeo de hoje, cara. Agora, a gente vai precisar resetar os EVs. Como o nosso Garchomp, ele só tem EVs de ataque e speed. A gente só vai precisar de dois tipos de Barriers. Que, se não me engano, é a Kelps e a Tamato, cara. Ou seja, vai demorar bem pouquinho o tempo. Então, eu vou resetar aqui os EVs dele rapidão pra zero. Beleza, pessoal. Eu diminuí aqui os EVs do Garchomp até 120 de speed. E praticamente limpei o ataque. Agora, eu vou precisar colocar um pouco de vida nele. Exatamente. Ele vai ficar com dois 5.2 de HP. Ele vai ficar um Pokémon bem tanque, pessoal. Bem tanque mesmo. O dentinho, ele vai passar a ser um suporte aqui do time. Beleza. Conseguimos deixar o nosso Garchomp com dois 5.2 de HP agora. E o resto disso aqui, pessoal, a gente vai colocar em defesa. Porém, se não me engano, eu não tenho muitos sucos de defesa. Pra não dizer que eu só tenho nenhum. Eu tenho um, cara. Então, eu vou ter que arrumar alguns sucos de defesa pra upar esse restante aqui de sucos, né? De EVs, no caso, que a gente vai precisar upar. É, pessoal, eu não consegui, ó. Eu já tinha tirado aqui os sucos e eu não consegui sucos amarelos. Então, eu vou ter que fazer mesmo. Pra nossa sorte, a Quality e a Grepa, elas fazem o suco amarelo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que sim, né? Até porque as duas são amarelas. Não teria sentido não fazer um suco que não seja o amarelo, certo? Exatamente. Agora, a gente só vai ter que esperar pra colocar esses últimos EVs em HP do dentinho, cara. Cara, exatamente. Ele vai ficar muito tanque. Vocês podem ver aqui que ele já tá com 420 de HP, cara. Ou seja, ele tá muito tanque, mano. Ó, beleza, pessoal. Eu fiz aqui alguns sucos de defesa e eu acho que vai ser mais do que o suficiente pra gente chupar esses últimos EVs do Gartionpe, cara. Exatamente. Agora, ele tá com 130 de defesa. E dá pra gente dar uma olhada aqui? E agora, ó, ele tá com 420 de HP e um speed considerável, 297. Porém, ainda tá faltando uma coisa, cara. O nosso Gartionpe, ele é muito bom defensivamente porque ele consegue aprender... Ele tem a habilidade chamada Hoof Skin. E essa habilidade faz com que ele perca um pouquinho de... Deu um dano, na realidade, em todo Pokémon que fizer contato contra ele. Ou seja, ele vai ficar muito forte desse jeito. E pra complementar isso, a gente vai precisar de um Left Showers pra colocar nele. Ou de um Rock Helmet. Porém, como eu sou louco, eu vou colocar um Rock Helmet mesmo por enquanto. Até eu conseguir outro Left Showers. E pronto, cara. O dentinho tá muito forte, cara. Exatamente. Agora ele tá de um jeito totalmente defensivo. E agora, cara, a gente vai precisar esperar que fique no horário certo pra gente conseguir um Pokémon especial na savana, mano. Porém, eu vou precisar de um Luri normal, cara. Exatamente. Pra gente aumentar a nossa chance de achar ele. E vamos ver aqui se eu consigo fazer ele. Pode ser que sim. Vamos ver. É, e... Ó, só tá faltando uma Chillan Berry. E eu vou ver lá se o Wolfão tem. Ó, pra minha sorte o Wolfão tem uma. Então, eu vou pegar ela e depois talvez eu consiga mais pra ele. Então, agora a gente vai voltar lá pra casa e preparar esse Normal Charm, cara. Que vai ajudar a gente pra caramba pra gente conseguir o Pokémon de hoje. Agora, a gente vai ter que ir lá na savana e esperar o Afternoon, cara. Que vai ser o tempo que o nosso Pokémon que a gente vai pegar hoje começa a spawnar. Beleza, pessoal. Agora, tá dando uma chance de 0.35% de chance de spawnar um Kangaskhan agora. É, eu só tenho alguns 6 mil ticks até o Kangaskhan parar de spawnar, cara. Então, eu vou preparar aqui o nosso Strong Shine Lure. Strong Normal Lure. Que vai ajudar a gente a achar mais. Porém, cara. Pode ser que a gente não consiga tão fácil assim, cara. Porque é um Pokémon com uma chance de spawnar bem baixa, cara. Então, pode ser que a gente fique aqui um bom tempo, ó. Agora, a gente conseguiu duplicar essa chance, né? Agora é 0.66% de chance. Então, tá um pouquinhozinho mais fácil da gente conseguir o Kangaskhan. É, pessoal. Pela nossa sorte, com 0. alguma coisa de chance de spawnar o Kangaskhan, a gente conseguiu achar um, cara. Com uma facilidade até que grande, cara. A gente não demorou tanto tempo assim pra conseguir ele. Exatamente. Aqui, a gente pode ver que tá com 0.5% de chance. E olha aqui, cara. Spawnou não um, mas dois Kangaskhan, cara. Eu tinha visto isso aqui e tá de um. Porque a gente só precisa deixar ele jolly. E pra isso, cara, basicamente, a gente pode pegar aqui o nosso Abra Jolly. Que eu acho que eu tenho. É, eu não tenho Abra Jolly, cara. Mas eu vou ver se alguém aqui do servidor tem pra ajudar a gente. Tipo assim, alguém do servidor tem Abra Jolly pra ajudar aqui? Vamos perguntar aqui pro pessoal pra ver se alguém consegue ajudar a gente, pessoal. Beleza, pessoal. Eu chamei aqui o Ulfão. Porque o Ulfão, parece que ele tem um Abra Jolly, né, Ulfão? Mano, eu tenho aqui, velho. Vou te dar aqui com o PC, porque acho que você quer teu nome. Não, não. Sincroniza ali ele. Só entra em batalha com ele, com o Abra em primeiro. Ah, verdade. Dá pra fazer isso. É, cara. Que aí adia um pouco o teu trabalho de ter que dar todo o processo. Conseguiu? Calma que eu errei. Ó, e se você quiser, tem outro ali. Se você quiser pegar também um Kangaskhan. Hum, cadê? É que eu usei o Normal Luri e aumentou muito a chance, cara. Então foi bem fácil, na realidade. Vou pegar ele aqui. Kangaskhan é um pokémon legal, né, mano? É, ele é fortinho, cara. Eu vou fazer uma forma diferente dele aí. O que você vai fazer? O que você vai aprontar? É, cara. Eu vou dar uma pontada aí no servidor. Então, pessoal. Ó, eu acho que não vai demorar muita coisa não, cara. Não é tão difícil de pegar assim? Isso. Consegui pegar aqui? Tá jogando Quick ou Ultra? Tô jogando Ultra. E tá aqui o nosso Kangaskhan, para. Vamos só colocar aquele aqui na box dos fortes. Que é o que a gente sempre coloca aqui, os pokémons fortes. Inclusive, a gente vai ter que delatar um desses pokémons futuramente, pessoal. Mas eu não vou dizer qual. Vocês vão ficar aí na curiosidade. Agora, basicamente, pessoal. A gente precisa... O pause é vez. E eu acho que eu tenho aqui alguns suquinhos prontos de cada tipo. Eu tenho aqui oito rosas e oito vermelhos, cara. Que é basicamente o que a gente precisa. Tem outra speed que usa muito HP. Porém, eu tô com preguiça de fazer tudo isso. Então, basicamente, eu só vou dar speed e ataque, cara. Porque eu quero que ele fique bem danudo. Ela, né? No caso, que é uma Kangaskhan. Já viu falar desse pokémons aqui nessa forma? Ou... Ou... Qual? É uma forma aí, cara. Já já eu te mostro. E, cara, ela é muito forte. Mano, vai ser mega ou vai ser normal? Ah, já já a gente vê. Tá, beleza. Agora, pessoal. A gente conseguiu aqui deixar ela no nível bom, né? Ela tá com o nível que a gente precisava. Agora, a gente vai precisar de duas coisas. A gente vai precisar, primeiramente, de um reliner. E depois, a gente também precisa... É, na realidade, a gente vai precisar upar ela e de um reliner ao mesmo tempo. Então, eu vou conseguir isso aí pra gente conseguir. E eu também vou precisar de uma TM. Só que o Ofon, sempre ele tem uma TM lá pra gente, né, Ofon? Qual que você quer? Cara, eu acho que eu tinha visto uma de sesmictose. Eu posso estar errado. Mano, eu acho que eu tenho. Só não sei aonde tá, mas eu acho que eu tenho. É, eu acho que tá no teu baú porque eu já dei uma olhada lá. Então, agora, pessoal. Eu vou dar uma olhada aqui no moveset pra gente ajeitar esse Kangaskhan aqui. E depois eu vou mostrar pra vocês ele em batalha, cara. E ele fica muito incrível. Ó, beleza, pessoal. Eu já dei aqui a upada nos EVs do nosso Kangaskhan. Ou seja, ele já tá com 2-5-2 aqui. E agora a gente só precisa de dois ataques. Um é o Crunch. E eu já tinha colocado o sesmictose financiado pelo Ofon. E o Fake Out, pessoal, ele já tinha aprendido por nível. Ou seja, ele já tava com esse ataque. Agora, a gente só precisa aqui, pessoal, colocar o nosso Luke Egg e upar ele. E o Body Slam, que é um dos ataques que a gente vai precisar. Então, bora ensinar ele aqui pra ele, ó. O Body Slam, ele pode deixar o usuário paralisado. Cara, ou seja, é muito forte. Agora, vamos só colocar o Luke Egg. E, Ofon, o de sempre, né? Vai, bora lá, então, mano. O de sempre. Vamos sempre só. Ó, eu acho que ele consegue levar com o sesmictose. Não, não consegue. Então, agora, pessoal, a gente só vai upar ele aqui, ó. Ele já aprendeu o Crunch, que era o que a gente precisava. E agora é só upar mesmo. Ah, ele aprende por level? Ele aprende por level, cara. Muito fácil mesmo. Ah, GG, então. Ó, beleza, pessoal. A gente conseguiu treinar aqui o Kangaskhan. Agora ele tá no nível 100 com a melhor nature e os melhores ataques. Agora, só falta revelar pra vocês a nossa Mega, cara. Exatamente. Eu vou usar um Mega Kangaskhan. Só que antes eu vou fazer aqui algumas coisas. Primeiramente, eu vou colocar um Ability Pet nele. Porque eu quero que ele tenha... Na realidade, não era um Ability Pet. Era um Ability Capsule. Então, eu gastei o meu único Ability Capsule que eu ainda tinha. É, e agora eu não vou conseguir trocar. Agora ele vai ficar com o MyFox. É, não. Eu também tenho. Mas agora eu não vou conseguir trocar mais, cara. Pena. Mas agora, cara, basicamente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar é a Kangaskhanite que eu peguei em off, pessoal. Eu tava preparando pra fazer esse vídeo aqui e tinha achado. Só que meu microfone não pegou na gravação. Então, não vai dar pra mostrar. E tá aqui, cara. Basicamente, esse aqui é o Mega Kangaskhan, cara. E esse Pokémon aqui, mano, ele tem uma habilidade muito forte, cara. Basicamente, pessoal, essa habilidade dele faz com que todo o movimento dele vá duas vezes, mano. Ou seja, é muito OP, velho. Pera, qualquer ataque vai duas vezes? Aham. E isso que torna ele muito OP, cara. Porque ele tem Sesmic Toss. E vai ser equivalente ao nível do nosso Pokémon, que é o nível 100. Ou seja, eu consigo ataques de 200 de Power, Ofon. Isso não é quebrado, não? É quebrado. E pra isso, uma covaia não vai ser nada melhor, né? Tá, vamos jogar aqui. Vamos jogar uma champ, velho. É, tomara que você não seja mais rápido, senão você vai me dar um fissure. Só que eu tenho um ataque aqui, que sempre vai primeiro. E vai te flinchar, mano. Ah, vai, é. Qual? Fake Out, cara. Ele sempre vai primeiro, mas ele tem que ser só usado no primeiro turno que esse Pokémon entrou. Ou seja, agora. Então, ó. Já conseguiu mudar o primeiro Fake Out. Já foi muito dano. Ó, flinchou. E agora... Ó, o Earthquake. Ah, você tem que o Kick Cloud, cara. Ó, esse aí podia ser perigoso. Olha isso, cara. Ele dá muito dano. Não dá dano. Boa. Ai, eu flintei. É. Ó, eu não sei se eu sou mais rápido que o Darmani Tangalar. Mas eu acho que não. Se ele for Scarf, ele é mais rápido, cara. Então não deu pra gente dar uma demonstração. Pera, pera, pera. Pera, a gente vai colocar outro pouquinho. É, porque deu crítico ainda, né? Não tinha como ele sobreviver, cara. Vou pôr a Blissey. Vou pôr o Glyscar. O Glyscar, vai. Ó, o Glyscar vai ser da hora. O Glyscar vai ser da hora. Vamos colocar aqui a Blissey. E a Blissey, cara. Eu nem vou brincar. Vou dar Thesmic Toast mesmo. Será que leva em Hit Kill? Eu acho que não, cara. Não é possível que seja em Hit Kill. Mas eu acho que vai dar uma... Vai dar pra dar uma mostrada aqui. Vamos ver. Ó. Ó, 200. Foi exatamente 200 de vida que tirou, né? 200, é? Aí aqui, ó. Tem um Body Slam, que é um ataque físico normal. Ou seja, vai dar um dano muito bom. Nossa. E além disso, eu também tenho o Crunch. E o Crunch, ele pode tirar a defesa. E como ele vai duas vezes, ele pode tirar a defesa duas vezes. Ou seja, é muito OP, cara. Isso é meio quebrado. Vamos ver no Glyscar, vai. Ó, no Glyscar, eu acho que aqui eu uso o Body Slam. Ó. Ai. Cara, é muito bom. Nossa, o problema é que esse Glyscar dele, pessoal, é Swords Dance Toxic Heal. Ou seja, ele vai se curar muito, mano. Ele se cura, mano. Ó, eu consegui baixar a defesa dele. E agora, eu acho que o Body Slam leva, cara. Eu acho que eu tenho quase certeza que o Body Slam leva. Exatamente. Aí. Agora o Drampa, a gente dá SESVIC TOSS. Porque é super efetivo, né? Ou seja, deu muito mais dano. E ele é mais rápido que eu, né? É, ele é muito mais rápido, cara. Ele tem uma speed de 300 e pouco. Ou seja, é bem rapidinho, cara. Nossa. E esse daqui, pera. Vamos ver. Acho que bugou a batalha. Ah, então bora acabar aí. Você tá com o Pokémon que você ia atacar agora. Eu ia atacar o Mimikyu. Olha, você não duvida. Se eu tivesse com o Scrape, eu conseguia bater em você. Mas agora eu não vou conseguir mais. É, habilidade, né? Só que você esqueceu de uma coisa, Rufão. O quê? Eu bato duas vezes, né? Ah, você vai tirar o meu... Nooo. Nooo. Ah, não vale. Vera. Não vale, Vera. Não, eu sou normal, Rufão. Ah, ele é normal. A gente pode dizer, pessoal, que o Kangaskhan... Não quero brincar mais. A gente pode dizer que o Kangaskhan é o inimigo natural do Mimikyu, hein? Não fala, vão saber. Não, mas só eu vou poder usar esse carinha aqui. Não fala, vão saber. Então, pessoal, esse aqui provavelmente é uma das megas mais fortes. Até que ela é proibida no metagame da Smogon. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.